E eu acho interessante, Matheus, a gente descrever a principal causa de dormência na mão, né? Dentro das causas neurológicas de dormência e formigamento nas mãos, a gente tem as causas do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Ou seja, a sensibilidade da mão é uma circuitaria, o que o Dr. Diego já falou bem aí. E ela tem, basicamente, um grupo de nervos que vão correr como afiação elétrica até a medula e da medula até o cérebro lá do nosso córtex. Então, a gente tem, basicamente, aí uma conexão central e uma periférica. A causa mais comum é na conexão ou na afiação aí periférica, né? E uma das causas mais comuns, ou a mais comum, na verdade, com certeza, os pacientes mais queixam e que vai acontecer, principalmente, mais numa regiãozinha aqui, do primeiro e do segundo dedos, mais à noite, mais relacionada com algumas atividades, às vezes, é uma compressão, né? Uma pressão no nervo, chamado nervo mediano, que passa aqui numa região da mão, que é o túnel do carpo. E ele é responsável pela inervação sensitiva aqui desses dedos. E por passar ali no túnel do carpo, ele leva o nome de síndrome do túnel do carpo, né? Essa seria a principal causa com esses sintomas, que ela pode ser desde mais leve até mais grave, né? Nos casos mais leves, vão ser sintomas mais sensitivos, é um sintoma sensitivo que não é apenas uma dormência ou formigamento, pode ser um incômodo. Isso pode ser chamado de dor, pode ser chamado de choque, pode ser chamado, por exemplo, de algo desconfortável. Cada paciente vai dizer como ele experimenta. E nos casos mais graves, né? Do leve até o mais grave, a gente vai ter um déficit motor de alguns musculozinhos que são enervados ali também pelo nervo mediano, de algumas funções ali da mão distal, né? Música Música Música